Estou aqui para ele não pegar a Covid de mim. Glória a Deus, igreja. Amém, deixa eu ver se está funcionando. Bom, meus queridos, eu vou falar da marca 4. Da marca 4, vamos lembrar da primeira marca. Primeira marca de uma igreja saudável. Palavra expositiva. A igreja tem que ter pregações expositivas. Por que uma igreja saudável tem pregações expositivas? Ainda mais no Brasil, isso é mais importante ainda, porque aqui no Brasil o povo é semi-analfabeto, sabia disso? O povo, o povão, sabe ler sentenças curtas. E às vezes é, na interpretação de sentenças curtas. Quanto mais de texto. Gente, eu fico impressionado comigo mesmo, porque eu estudei no Tabajara, Pedrosa. Quem estudou no Tabajara? E lá já era ruim. E eu era um aluno péssimo. Eu estava falando que minha mãe estava entregando meus povos esses dias, que eu pulei aquele muro ali umas 500 vezes para aprontar na rua. Não me imite, isso é pecado. E eu fico impressionado comigo mesmo com a minha capacidade de interpretação errada dos textos bíblicos. Sabe, um montão de textos que a gente vai vendo, eu li a Bíblia várias vezes, até depois de fazer seminário, e a gente descobre, meu Deus, como é que eu tive essa interpretação errada aqui? Já preguei muita besteira. Hoje, para dar uma pregação para vocês aqui, eu estudo várias horas, várias horas. E às vezes tem um texto que tem três interpretações, e eu tenho que escolher uma, porque vai de acordo com a nossa igreja, tal, tal, tal. Mas a verdade é que a pregação expositiva, sabe aquela mensagem chata? Que vai explicando a Bíblia, e tal, passando ponto. Aquilo ali é essencial para que a igreja seja saudável. Porque um fenômeno que a igreja evangélica, um dos fenômenos, fenômenos que a igreja evangélica atravessa hoje, que está passando hoje, é oculto à celebridade. A igreja está em torno do pastor, do líder. E geralmente, a maioria desses líderes não pregam expositivamente. Não pregam. Eles têm uma ideia, eles ficam pensando, olha, qual pregação, tal, tal, tal. Porque o pensamento deles, de muitos, vou falar, né, é que, como que eu vou abençoar a igreja? Como que eu vou arrancar muito glória a Deus, e tal? Que mensagem vai tocar o povo? Que tipo de mensagem vai tocar o povo? Às vezes com boa intenção, tá? Às vezes não é com intenção ruim, não. Mas aí ele fica, ele... Quando ele faz a pregação depender do povo, aí está perdido, meu querido. Está perdido. A mensagem, o culto, ele vai ser em torno das pessoas. É um culto antropocêntrico. E aí ele vai, dia após dia, buscando essas coisas. Mas quando você, por exemplo, eu preguei, estou acabando agora, na próxima ceia eu vou pregar de... Vou terminar a minha exposição do Sermão da Montanha. Cara, você tem que falar de tudo. Aquele Sermão da Montanha ali de Jesus, ele é completo. Ele esmaga a gente. E não é um tipo de pregação popular. O povo fala que gosta muito de Jesus. Obrigado, meu querido. Ah, eu gosto muito de Jesus, a palavra Jesus é amor. Então vai ler o Sermão da Montanha. Vai entender o que Jesus está falando ali. Não tem ninguém que sai daquele Sermão ali, Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, sem levar uma lenhada. Várias lenhadas. Então a mensagem positiva, além de explicar a Bíblia, além de explicar a Bíblia para um povo que não consegue ler, o povo lê a Bíblia. Muitas pessoas leem a Bíblia. Mas não conseguem entender. E o pessoal gosta mais das partes práticas. Quando o Paulo, agora irmãos, façam isso, façam aqui, deixem fazer aquilo. Aquilo ali é mais fácil de entender. Mas por que aquilo foi escrito? E os textos difíceis, os textos doutrinários. A doutrina da justificação, da depravação total, da volta de Cristo, da ressurreição. O povo geralmente não entende. E o que eles falam é replicado do altar. É uma multiplicação daquilo que ele ouve do altar. E se do altar não sai coisa boa, meu querido, se o pastor não prega bem, ai do povo. E aí, meu querido, quando a igreja é burra, que palavra forte, né? Quando a igreja é ignorante no que diz respeito ao conhecimento bíblico, vem a heresia, vem as conveniências, e com o passar dos anos e das décadas, entra aquilo que está entrando hoje no meio da igreja. O liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? A Bíblia contém a palavra de Deus, e não é. E do liberalismo teológico, é um passo para o ateísmo. O que aconteceu na Europa, o que a Europa passou, é o que os Estados Unidos estão passando, e que o Brasil também vai passar. É a mesma coisa, as etapas estão se repetindo. Então, a mensagem expositiva é essencial. Outro ponto, teologia bíblica, não é isso? Teologia bíblica, ok. Quem é o seu Deus? Se você lê, se a igreja tem mensagem expositiva, a mensagem expositiva vai apresentar Deus. E a apresentação de Deus, vai fazer com que cada um de nós, tenha algumas ideias sobre quem é Deus. Isso é teologia. Todo mundo é teólogo, porque todo mundo fala algo de Deus. Todo mundo, até o cara que fala que Deus só é amor. Deus não é justiça, Deus é amor. Ele está fazendo teologia. Teologia errada. E quando você faz uma boa, a igreja tem uma boa teologia bíblica, e entende quem é Deus, quando a igreja entende quem é Deus, ah, meu querido, as pernas vão tremer. As pernas vão tremer. Mas também, os joelhos vão ficar fortes. quando creem, se arrependem, vão para Cristo. Porque o nosso Deus, vamos falar os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis, aquilo que Ele é, e aquilo que Ele exige, que nós somos, que nós sejamos também. Aquilo que Ele é, e aquilo que, ó, sejam assim, porque eu sou assim. Porque eu sou assim, a igreja tem que ser assim. Deus é fiel, Deus é justo, Deus é santo, Deus é gracioso, misericordioso. Você não pode tirar nenhum desses atributos dEle. Senão, a sua teologia vai ser falha. E o que o povo gosta de fazer, é tirar a justiça. A nossa natureza, tira a justiça, desde o Éden, a gente quer tirar a justiça de Deus. Entendeu? O atributo que a gente menos gosta de Deus, é a justiça. E é o que a gente devia gostar mais, porque ninguém gosta de sofrer injustiça. Isto prova o nosso egoísmo. Olha só o quão perdido nós estamos. Ninguém gosta de sofrer injustiça, mas ninguém gosta da justiça de Deus. É um trem, é um, como é que fala? É um paradoxo da natureza humana. E outra marca, a terceira marca, é o entendimento bíblico do evangelho. Você tem que entender o que é o evangelho. A boa notícia. Existe uma boa notícia, porque a situação do homem é ruim. E se a igreja entendeu errado, o evangelho, ah, meu querido. Sabe, eu vejo muitos vídeos na internet sobre crescimento de igreja, esses caras que fazem a igreja bombar. A igreja está cheia de gente e sempre tem uma conveniência e uma distorção do evangelho. Infelizmente. Sabe, às vezes, às vezes até tem o evangelho, mas dá tanta ênfase em outras coisas que o evangelho é o apêndice e não o conteúdo da igreja. O evangelho deve ser o conteúdo da igreja. Tudo que a gente faz para Deus deve ser baseado no evangelho. O evangelho é Deus é santo, eu sou pecador e depravado, eu não posso me salvar. Não posso. Não posso me salvar. contudo, Deus me amou e enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Quem crer recebe o perdão e deve esperar a volta do filho para o estabelecimento do reino. Este é o evangelho. De forma bem exumida. Você tem que dominar isso aí. principalmente a santidade de Deus, a justiça dele e o seu pecado para você correr desesperadamente para Cristo. Porque o seu amor a Deus entenda o seguinte, o seu amor a Deus está diretamente ligado e condicionado ao seu entendimento, entendimento do perdão que você recebeu através de Cristo. Quanto mais você entende o perdão de Deus, mais o seu amor a Deus e ao próximo vai estar vigorando. Tanto que Deus vai dando compreensões, a gente converte, ok, tem um momento marcante, e Deus vai dando revelações ao longo do caminho, a nossa percepção vai aumentando do nosso pecado, da justiça de Deus, que a gente acha que, olha, agora que eu estou convertendo. Meu Deus, agora que eu estou convertendo, porque Deus ao longo do caminho ele vai iluminando a mente, mas a base, a base do evangelho tem que ser compreendida de cara. Eu sou pecador e pronto, sou pervertido, nada que o homem fez, a sabedoria, qualquer coisa, o entendimento, a antropologia, esqueci o nome, a antropologia, é isso mesmo, tudo que o homem fala acerca de si mesmo é mentira ou é incompleto, a verdade daquilo que o homem é, está nas escrituras e não é uma verdade boa, e aí com esta base correndo para Cristo, a gente vai caminhando e ao longo do tempo a gente vai aperfeiçoando. E a quarta marca hoje, que a gente vai estar falando aqui para que a nossa igreja seja uma igreja saudável, entendo o seguinte, isso aqui não vai fazer a igreja encher não, este livro, o estudo, você comprou o livro e está lendo, agora a juventude da irmã vai bombar, não meu querido, não é este o propósito desse livro, o propósito do livro é fazer com que o leitor e o líder sejam maduros, e ande no caminho correto, é Deus que vai dar o crescimento se Ele quiser, porque os irmãos devem estar cientes, eu tenho que preparar vocês o seguinte, as igrejas que vão bombar daqui para frente, as igrejas que vão encher, as juventudes que vai estar bombando e tal, é o pessoal do amor aceita tudo, do amor dos comunistas, dos socialistas aí, a igreja que flerta com essas coisas, entendeu? É isso, o esfriamento está chegando, estamos caminhando para uma era pós-cristã, sabe? Já estamos numa era do egoísmo, do evangelho self-service, do individualismo dentro da igreja e vamos por, depois disso vem a era do ateísmo, da apostasia, se Deus não intervir, se a igreja não buscar o Senhor, este livro não vai resolver o nosso problema, mas vai ser para os avivados, para aqueles que querem agradar a Deus e trabalhar de maneira correta, vai ser um direcionamento, vai ser lançar as bases, olha, a partir daqui eu vou trabalhar e vou ser vigoroso, por isso que a gente está buscando ser avivado, a gente está orando todo domingo, todos os cursos a gente está orando para ser avivado, para que possamos ser ativos, estou nem aí para o resultado, mas que a igreja Batista e Irmão seja ativa, não seja aquela igreja apática, é assim mesmo, vem a apostasia, não, nada disso, nada disso, a gente tem que crescer no amor a Deus e no amor ao próximo, ele vai tocar nessa marca aí, um desejo pelo discipulado e crescimento espiritual, talvez é a nona ou a décima marca, não estou lembrado, o autor vai tocar nesse ponto aí, uma igreja saudável é uma igreja que quer crescer, uma igreja que quer crescer espiritualmente, uma igreja que quer buscar a Deus, quer crescer no conhecimento, quer crescer na oração, quer crescer no amor, quer crescer em tudo, tá bom, então quero colocar os pés no chão aí, vamos colocar os pés no chão, porque já estou cansado, eu estou cansado de empolgação vazia, sabe aqueles movimentos que acontecem, fica todo mundo empolgado e a coisa, está bombando, bombando, dura dois, três meses, o nosso negócio aqui é criar uma estrutura, uma maturidade e a partir dessa estrutura, dessa nossa identidade, a gente trabalhar e a gente mudar algumas coisas que tem que mudar e ir trabalhando e crescer na presença de Deus, amém meus queridos? Estamos trabalhando a nossa identidade como igreja, nossa estrutura, os nossos fundamentos, e nessa quarta marca, né, o entendimento, eu esqueci, escrevi bíblica, me desculpe que eu não revisei, tá bom, o entendimento bíblico da conversão, e aí os tópicos são, a mudança é necessária? é necessário as pessoas se converter? A mudança é realmente possível? De que mudança necessitamos? O que esta mudança envolve? Como acontece esta grande mudança? em um mundo em que a crença em uma mudança profunda está cada vez menor, vemos que a mudança é buscada a fim dos interesses individuais serem contemplados na busca pela felicidade, a ponto de a moralidade ser deixada de lado. Eu não revisei, devia ter revisado, mas no que diz respeito à conversão, mas no que diz respeito à conversão, é possível uma mudança profunda na pessoa, é possível que veremos, é isso que veremos neste capítulo, pois para a saúde da igreja é necessária a compreensão bíblica de conversão. Me desculpe, minha leitura de slide é péssima, eu sou terrível, então me desculpe. Devia ter, acho que vou deixar esse slide lá, deixar só no primeiro lá, porque se eu ler eu vou perder. A mudança é necessária? Isso aqui é o meu resumo do livro, não as palavras do autor, não. tudo aqui é meu resumo do livro, eu fui lá, revisei, li de novo, então se você leu e, pastor, esse aí que você colocou é também diferente do livro, pode me falar depois. Muitos dirão que o ser humano precisa de complacência, ou seja, olha, eu gosto de você e quero que você seja do jeito que você é, continue assim, você não precisa mudar, isso é complacência, tá? Viva aí seus desejos, viva a sua vida, o ser humano precisa ser apoiado, os filmes hoje estão tudo sendo assim, os filmes hoje, nossa, cara, quem assistiu Space Jam 2? Só eu assisti essa porcaria? Né? Ah, os dois ali, é uma porcaria, cara, é um lixo, a história se baseia no Lebron James, jogador de basquete, que quer assinar os fundamentos para o filho do basquete, mas o filho quer fazer uma mistureba de basquete com tecnologia, e o pai quer que o filho seja igual a ele, né? Você tem que ser igual a mim, meu filho. Aí o filho, não é por isso que o filme é um lixo, não, mas isso também ajuda o filme a ser um lixo, mas aí o filho, pai, eu quero ser eu mesmo, todos os filmes hoje, a maioria dos filmes quando tem relação de pai e filho, está baseado no seguinte, o pai quer uma coisa, o filho quer outra, e para o filme acabar bem, o pai tem que ceder e aceitar o filho, apoiar o filho nas decisões dele, aí, meu querido, você já deixa para entrar toda aquela porcaria, né? Identidade, sexual, um montão de coisa, antigamente o filho, não tinha nada dessas coisas, Jesus aprendeu a marcenaria, ser carpinteiro, desculpe, com o pai dele, tranquilo, de boa, ótimo, né? Os filhos chegavam na idade, ficavam na saia da mãe, na barra do vestido dela, chegavam na idade, e aprender profissão com o pai, aprender a ser homem, sustentar a família, olha que coisa boa, a sociedade atual tirou isso do homem, e todo mundo está querendo ser aceito, não precisa mudar, e isso é um problema terrível, né? Vivendo sua verdade, mas a Bíblia diz que é necessário uma mudança, vemos isso quando o Espírito nos convence do pecado, pois há uma grande convicção da seriedade deles, a mudança é necessária, o cara entra por aquela porta ali, ele tem que entender o seguinte, eu preciso mudar, a igreja tem que passar essa mensagem para ele, você tem que entender, eu preciso mudar, o padrão é Deus, no sermão da montanha Jesus faça isto porque o Pai Celestial de vocês é assim, toda a lei de Deus é baseada no próprio Deus, e nós não estamos bem, é necessário mudar, a lei de Deus revela quem ele é, hoje, o que as pessoas fazem, os pregadores, muitos querem fazer, não, vamos resumir aqui, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que coisa boa, e esquece que esses dois pontos é o resumo da lei de Moisés, esses dois pontos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, é o resumo, você lê toda a lei e qual a conclusão que você chega dela, o que ela está pedindo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o povo hoje, não, deixa essas leis para lá, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e vamos criar outras leis aqui, segundo os nossos próprios pensamentos, baseados nessa estrutura, baseado neste princípio, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e aí, eles vão criando suas próprias leis, e seus próprios Deus, esquecer o que, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é o resumo de algo, de um corpo maior, e eles pegaram o resumo de algo maior, ignoraram de onde está vindo, de onde veio, e estão criando outras leis, é isso que o povo está fazendo aí fora, deu para entender? Ebolei aí? Não, eu costumo embolar, então, a mudança é necessária, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, usando a lei, é a lei que vai te constranger, é a lei que vai te esmagar, então, você vê lá o caráter de Deus, não é preciso mudar não, é preciso mudar sim, a mudança é realmente possível? Muitos não acreditam nessa ideia, acredita que devemos apenas aceitar e efetuar alguma reflexão e manutenção nas nossas ações, a Bíblia diz que realmente somos pecadores e limitados na nossa força para mudar, mas que esta mudança é possível, sim, olha, existe já uma ideia sendo pregada aí fora, já está bem grande, já tomou uma proporção gigantesca de que nenhuma mudança é possível, uma mudança profunda não, a gente pode mudar alguns pontos aqui, mas uma mudança profunda não, e tanto que muitos que saem da igreja hoje, desigrejados, pessoas que, ou que nunca vieram, são simplesmente céticos, eles não acreditam numa mudança profunda, não acreditam, eles não acreditam que o ser humano vai mudar, muitos filmes são feitos com base nessa ideia e ali ele prova para você no enredo, no contexto do filme que o ser humano nunca vai mudar, não é possível uma mudança, quer ver um exemplo disso, um filme, o final de Vingadores 2, era de Ultron, o Visão conversa lá com o Ultron e o Visão e o Ultron fala com ele, a humanidade vai se destruir, aí o Visão, é, não vai se destruir, mas é bonito assim mesmo, o que ele quis dizer ali? Que o ser humano, que a humanidade não vai mudar, que não é possível uma mudança, realmente ali, de forma natural não é possível, mas a Bíblia diz que é possível uma mudança e vai mudar, a humanidade, a história da humanidade vai mudar, porque pessoas vão ser mudadas, sabe, Deus começa uma obra agora, e recebemos as primícias do Espírito, mas vai chegar um ponto que a chave vai ser virada completamente e seremos, né, livres da presença do pecado, e a humanidade vai prosperar assim, meu querido, totalmente transformada com Deus sendo tudo em todos, amém? É possível sim, e hoje, agora, já é possível uma mudança profunda. de que mudança necessitamos? A mudança sugerida pela sabedoria humana passa pela autossuficiência do homem, pela autopurificação através do conhecimento que vem do homem, para que o indivíduo possa atingir o seu próprio potencial, mas a mudança bíblica sugere que devemos mudar de direção, abrir mão de todo conhecimento, julgamento, domínio do homem e nos sujeitar a Deus. Esta é a conversão, o nascer de novo que a palavra ensina. Quem nasceu no evangelho aqui? Ó, você aprendeu da maneira correta, foi para a faculdade, foi para a escola e aprendeu outras coisas através da cultura, através do ensino e do homem. Você estudou psicologia, você, cada um de nós aqui no mínimo tem uma noção de psicologia, através de vídeo, através de tanto falar, até o cara lá, o cara que está bêbado lá no bar lá, discutindo, porque a minha psicologia, eles têm a noção dessas coisas, eles têm algo a falar sobre o homem, todo mundo tem algo a falar sobre o que o homem é e quem estuda psicologia sabe que existem várias escolas e linhas de pensamento que partem daquilo que o homem é e aquilo que ele precisa. Anteriormente, a gente viu que o ceticismo está aumentando, em uma mudança profunda é possível. Aqui, o autor tenta diferenciar daquilo que o homem fala de uma mudança profunda, daquilo que a palavra de Deus fala de uma mudança profunda, porque também o mundo vai falar que pode ter uma mudança profunda. Mas qual mudança é essa? Parte de onde? Parte do conhecimento humano, daquilo que o homem fala sobre ele mesmo, ou daquilo que Deus fala do homem. E o perigo para vocês é a mistura. Sabe, eu vejo muito crente vibrando quando vê algo certo, correto, nas ciências aí fora, na sociologia, na filosofia, na psicologia. Vibrando, cara, o que está na Bíblia, você tem que vibrar por estar na Bíblia, e não porque você viu aí fora, porque se não chamar para Cristo qualquer conhecimento da filosofia, sociologia, psicologia, se não apontar para Cristo, para total perversão e depravação total e apontar para Cristo como um caminho, é diabólico. é diabólico no sentido de que é o diabo se apresentando como um anjo de luz. Sabe, quando eu era da idade de vocês, meus vinte e poucos anos, cara, eu era perturbadinho. E sabe o que eu fui ler para me sentir bem? Para ficar bem? Livros de autoajuda de um autor supostamente cristão. O mestre, sei lá das quantas, comprei todos os mestres, quem já ouviu falar desse conjunto? Mestre, sei lá, comprei todos. E falam coisas bonitinhas e verdades, mas, e falam bem de Jesus, mas não vai para o ponto, arrependei-vos porque você é depravado. é uma autoajuda mesmo, auto com U. A Bíblia aponta para uma autoajuda, ajuda do alto com L. Entendendo? Então, assim, a mudança que nós precisamos, que nós precisamos, é uma mudança profunda, que está baseada, que toda a parte teórica dela está baseada na Bíblia, totalmente. E aqui vem a doutrina da depravação total, meu querido. Depravação total. Nós somos tão depravados, sabe, tão depravados, que até a nossa interpretação bíblica é cheia de falhas. Graças a Deus, naquilo que é suficiente, naquilo que é para a salvação, a gente já interpretou bem, está bem interpretado, não tem questionamento, sabe, naquilo que é necessário para a salvação e o crescimento em Cristo, está bem definido. Agora, tem outras coisas que você vai ver, o homem de Deus defendendo uma coisa aqui, outra aqui, é por causa da nossa depravação, meu querido. A depravação total nos fez incapazes de irmos para Deus, né, esta é a base dela, incapazes de nos salvar, de irmos para Deus, e também nos fez incapazes de chegar ao pleno conhecimento. Sabe? Então, assim, e aí vai, até no meio da igreja, a igreja, nenhuma igreja, ninguém tem 100% a verdade. E olha só como que é profunda a nossa perdição. Por isso que você tem que ter a base bem definida, olha, a base da minha vida de mudança para guiar tudo em mim é a palavra, é a palavra. E saber o seguinte, que você precisa do corpo de Cristo porque você sozinho não vai conseguir chegar à perfeição. Olha só a sua situação, meu querido, a minha situação. Amém, meus amados? Estão prestando atenção aqui? Estão conseguindo entender? Estão sendo claro? Né? Então, é mudar a direção, abrir mão de todo conhecimento, julgamento, domínio do homem, tu, 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 esquece, cara, esquece. Né? E nos sujeitar a Deus. Isto é vir para Jesus como criancinha. Você lembra quando Jesus fala com os discípulos? Olha, se vocês não aceitaram o reino de Deus como crianças, jamais vocês entrarão. É isto aqui. Não é poesia, não, é algo consciente, é algo, opa, peraí, né? A verdade não vem do homem, não vem de mim. O que esta mudança envolve, né? É um assentimento mental? É só, ok, eu preciso, né, não apenas isso, não apenas ser convencido de que é pecador e ter uma vida de práticas boas, sabe? Aquela coisa bem rasa, ok, sou pecador, um monte de gente você vai ver aí, ó, eu sou pecador, eu sou pecador, vai falar, ok, sou pecador, eu sou todo errado, mas fica nisso aí, só muda algumas coisinhas, algumas práticas boas e fica nisso aí, aquela coisa rasa, né? Isso seria superficial, pois a mudança que a Bíblia ensina envolve o abandonar os pecados, envolve uma mudança de coração, seguir a Deus, envolve crer e confiar em Cristo e em sua palavra, mas tem dois aspectos que devem ser bem compreendidos, né, o autor destaca, né? Primeiro, existem aqueles que são convertidos, mas acho que não são, pois ao pecarem, colocam tudo a perder, mas a Bíblia ensina que continuaremos a pecar, porém, sem sermos escravos do pecado, e que devemos pedir perdão, pois seremos perdoados. Você tem que fazer uma avaliação, tem muito crente sincero desse jeito, e na história, a história conta de muita gente sincera dessa forma, John Wesley, Lutero, eles eram desse jeito aí, crentes sinceros, né, mas que estavam naquele extremo de que agora eu sou salvo, agora eu não sou salvo, tal, 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 Lutero vivia perturbado, cara, ele vivia perturbado, era um cara que não tinha paz, não. Quem já viu o filme do Lutero? Quem já viu, a cena, né, acho que uma das primeiras cenas é ele deitado no chão com os braços abertos, com a cara no chão, por causa disso aqui. Você não vai ser perfeito, nunca, nunca você vai ser perfeito, pecou, meu querido, pede perdão, toma cuidado para não fazer aquela cerimônia, para se sentir perdoado, sabe, antes eu era assim, eu ficava chorando, e falava, ah, eu não presto, craico, seu doido, seu Zé Mané, seu sei lá o quê, era tudo, era um processo de eu me perdoar, entendeu? Isso não vem de Deus não, isso é coisa do homem. Pecou, pede perdão, entendo o seguinte, para onde que eu vou agora, não sei, para os braços de Jesus, para onde que eu vou? Eu vou para o pecado, vou mergulhar no erro? Né, peguei, agora eu vou? Não, meu querido, pecou, pede perdão, e volta para a disciplina, vai ler Romanos, ó, primeiro Coríntios, capítulo 10, vai ler lá, Paulo fala, Deus não vai dar tentação, que vocês não possam suportar, mas Paulo está falando outra coisa ali, não vai também se expor à tentação, os caras iam para os tempos pagãos, comer carne, né, esqueci que nos tempos pagãos, além da carne, tinha os cultos lá, prostituição, aí Paulo, olha, cuidado aí com a idolatria, não vai caçar tentação não, não caça tentação para a sua vida, né, porque Deus não permite provação maior, que você possa suportar, mas o problema é quem te caça, é isso que Paulo está falando ali, cuidado para não provocar ciúmes do Senhor, porque a gente não é mais forte do que ele, Paulo diz lá, estão entendendo meus amados? E aí por isso, você tem que conversar, você tem problema, o problema dos vocês hoje, quem é solteiro, masturbação, pornografia, outras coisas, né, aparência, as moças estão escravizadas com aparência, cara, escravizadas, dentro da igreja, tem que admitir o pecado, pedir perdão, e procurar alguém para ser liberto, para mais experiente, para te falar, você vai fazer isso e ser caçado, não tem como, né, e eu já preparo o cara, você vai cair de novo, quando você cair de novo, pede perdão, e retoma a disciplina, mas continue a lutar, continue a perseverar, né, então assim, esse é o, mas, o autor fala, e eu concordo com ele, esse é o problema mais simples, porque existe um outro problema, né, segundo, existem aqueles que tiveram uma conversão artificial, pois admitiram alguns erros, e passaram a fazer algumas coisas boas, mas na verdade, não tem uma convicção profunda do pecado, estes devem preocupar mais o pastor, este aqui que é o perigoso, enquanto o cara lá está batendo no peito, nem tem coragem de olhar para o céu, está bom, está bom para o lado dele, sabe, está bom, não é o ideal para ficar não, né, porque, o caminho de Cristo é um caminho de alegria, no Espírito Santo, mas está bom, a gente tem que trabalhar a maturidade dele, mas quando o cara é desse jeito aqui, não é, uma conversão artificial e passa a fazer algumas coisas boas, e acha que é bom, não treme, não tem aquele quebrantamento profundo, presta atenção no seu quebrantamento profundo, deixa eu te falar uma coisa, sabe, os casados aqui, sabe onde é que os namorados, e os filhos aí que tem pais aí que, e os pais não são legais, né, os pais são rigorosos, ou às vezes faço coisa errada, e você, ah, você não tem autoridade sobre mim, cuidado, o seu quebrantamento profundo é demonstrado com esse tipo de pessoa, é com seu marido, é com a sua esposa, é com seus pais, e com seus irmãos, cuidado, cuidado se você tem dificuldade de pedir perdão para essas pessoas, cuidado, meu querido, né, aqueles homens duros, orgulhosos, erra com a esposa e não pede perdão, deixa o trem acumular, e vice-versa, a esposa pede, erra com o marido e não pede perdão, esse aqui é você, se você é assim, se você erra com o seu pai, com a sua mãe e não pede perdão, não admite que você está errado, e fica naquela dureza, e fica naquela coisa, mas ele também faz coisa errada comigo, é desse jeito aí, esse é o amor natural, meu querido, esse é o homem natural, esse não é o homem sobrenatural, o homem que é guiado pelo Espírito, então a igreja tem que compreender isso, porque a igreja está lotada disso, se a gente quer ser saudável, a gente tem que ser o tipo de pessoa seguinte, olha, calado, eu estou errado, entendeu, se a igreja bate o sermão, quer ser uma igreja saudável, tem que tomar cuidado com isso aqui, melhor o primeiro do que o segundo, toma cuidado com quem você é, sabe, toma cuidado, glória a Deus meus queridos, o que esta mudança envolve, resolução moral, passando pelo conhecimento humano, muitos pensam que precisa apenas ser boas, boas para serem mais aceitáveis diante de Deus, é só isso? é só para você ser bonzinho, é isso que é converter? Confiar apenas em Cristo, então a gente viu, olha, o que essa mudança envolve, não é um assentimento mental, uma conversão rasa, que envolve essa primeira situação, e a segunda, mas melhor a primeira, ela está no caminho certo, não é uma resolução moral, passando pelo conhecimento humano, muitos pensam que precisa apenas ser pessoas boas, para serem mais aceitáveis diante de Deus, não é isso, esta verdadeira mudança envolve, confiar apenas em Cristo, a verdadeira conversão envolve, confiar apenas em Cristo, porque nunca faremos o necessário, para nos salvar, então, aqui cai todo o esforço humano, a grande natureza da conversão, é o convencimento, de que somos totalmente desesperados, pois em nós, não tem nada que possa nos salvar, pois somente Cristo, nos salva, este é o centro da conversão, é algo profundo, cara, você tem que ser profundamente convencido, de sair, sabe, sabe, e é o ponto, igual eu te falei, a gente demonstra com as pessoas, vamos supor que chega, sabe aquela irmãzinha, que não dá exemplo, vamos supor que o cara, tem a trave no olho, você tem um cisco, e ele quer tirar o cisco do seu olho, né, Jesus, manda esse cara calar a boca, realmente, olha, vai te tirar a trave do seu olho primeiro, não é, realmente, ele tem que tirar a trave do olho primeiro, antes de tirar o cisco do seu, mas espera aí, se você tem isso, no seu coração, você não vai pensar, tira a trave do seu olho irmão, antes de tirar o cisco do meu, você vai ter frieza, espera aí, será que ela falou, é correto? Pode ser um bêbado na esquina, te chamando a atenção, meu querido, sabe, ele fez uma leitura de você, você tem que parar, e pensar, e orar, e conversar com alguém próximo a você, e alguém que tem coragem, de falar na sua cara a verdade, eu sou assim mesmo, eu faço isso, 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 e isto parte de um coração, que tem, que é desesperado, né, que está totalmente convencido, que ele não está legal, sabe, e hoje, cara, quando você trata de igreja, se o pastor for num membro, falar alguma coisa, ele está ferrado hoje, sabe, e eu falo abertamente, a pessoa já me confrontou, eu vou chamar a atenção com todo amor, mas se me confrontar, se você me resistir, eu não tenho nada com você, com todo amor eu falo, se você resistir, que eu estou falando, eu não tenho nada com você, eu não sou seu pastor, e você deve procurar um outro pastor, entende, eu falo desse jeito, porque, no meio evangélico, o povo não está quebrantado, e a gente, olha só gente, eu, tenho que me submeter à igreja, falando, chamando vocês, sendo bravo, para vocês fazendo o que é correto, eu tenho que ser quebrantado, e, e, escutar, e eu escuto, cara, eu escuto, e, o orgulho vem, o orgulho vem, entendeu, a Michelle fala os treinos comigo, o orgulho vem, opa, peraí, 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 deixa eu pensar aqui, deixa eu matar o velho homem aqui, isso é muito importante, isto vem, de uma pessoa que entendeu, que ela é toda errada, que ela é desesperada, e precisa de Cristo, para a sua salvação, então, se a gente quer ser uma igreja saudável, isso tem que estar bem definido, na nossa estrutura, como igreja, sabe, a gente precisa, de muitas pessoas maduras aqui, que tem-se que, que tenha, que seja realmente convertida, amém, meus amados, como acontece, esta grande mudança, não fazemos nada, para alguns, devemos fazer algumas coisas, já para outros, devemos fazer nada, para sermos salvos, mas o que Jesus nos ensina, é que existem coisas, para fazermos sim, como abandonar o pecado, e obedecer a Deus, aí o autor, conta até uma história, do, de um teólogo que teve, né, no século 20, Calbar, acho que é o nome dele, e o, Billy Graham, a teologia desse cara, Calbar, é toda errada, toda errada, aí ele chegou, para o Billy Graham, e falou, você não tem que falar, para eles, se arrependerem, para ser salvos, você tem que falar, para eles, que eles já são salvos, e isso está crescendo, o universalismo, o universalismo está crescendo, o que é o universalismo? Todo mundo vai ser salvo no final, até o diabo, entendeu? Todo mundo vai ser salvo, até o diabo, então, não existe essa, não tem que fazer nada, tem que fazer sim, tem o outro extremo, fazemos de tudo, se a salvação, depende de uma decisão, será que temos, alguma ferramenta humana, para convencer os homens, a tomarem esta decisão? Pois se isso, depende de nós, não é hora, de fazermos isso? Alguns cristãos, acham que podem fazer isso, pelo próprio esforço, lá no início, do cristianismo, teve um cara que se chamava Pelágio, ele falava o seguinte, olha, o ser humano, ele é totalmente capaz, de responder positivamente, porque se Deus mandou, significa que o homem pode fazer, se Deus ordena, significa que o homem pode responder, ele tem condições de fazer isso, e isso está inerente, ou seja, necessariamente ligado, a natureza humana, o homem tem necessidade, e através disso, surgiu várias coisas, e o semi-pelajanismo, que é muito forte, na igreja hoje, tanto que o povo, nem sabe o que é arminianismo, mas, você sabia que você, não sabe o que é o arminianismo? Para os arminianos, existe, a depravação total, você é incapaz, de se achegar a Deus, mas existe o semi-pelajanismo, que tomou conta, das assembleias de Deus, dos batistas, dos metodistas, de todo mundo, que não era calvinista, que não é calvinista, quem está, quem está familiarizado, com este assunto, levante a mão por favor, quem não está, levante a mão, calvinista, arminianismo, não está familiarizado não? Tá, então, aproveita, deixa para estudar, porque eu sou tocada, nesse assunto aqui agora, mas se você quiser, depois eu te explico direitinho, tá bom? Bom, no semi-pelajanismo, entrou, tomou conta dos batistas, e isso foi, de tal maneira forte, assim, no meio de nós, e no meio daqueles, de onde nós viemos, que, teve um teólogo, e um pregador, Charles Finney, quem já ouviu falar dele? Charles Finney, o cara dizia, que era possível, nós, reproduzirmos o avivamento, a gente está orando a Deus, pedindo a Deus o avivamento, porque isso não é possível fazer, vamos fazer aqui, uma programação, e detalhar aqui, a gente vai fazer isso, isso é assado, é só, isso é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se a gente fazer tudo isso aqui, a gente vai chegar ao avivamento, a gente não consegue, nós não conseguimos, não conseguimos, o semi-pelagianismo, ele está, de mãos dadas, esses caras do evangelicalismo, desse povo que, fazia grandes cruzadas, de evangelísticos, eles estão de mãos dadas, com o evangelicalismo, não estou falando que é todo errado, igual o Billy Graham, Billy Graham é o nome de Deus, pregava, fazia, grandes cruzadas, é o homem de Deus, cara, o homem de Deus, mas, a forma que a coisa era levada, deixou a entender que, é possível, fazer as pessoas se converterem, através de métodos, através de uma aplicação, e a última, uma das últimas que a gente teve aí, uns tempos atrás, foi o encontro, quem já participou de encontro aqui? o Caio, e, você participou? Tudo é feito, para te sensibilizar, te deixar vulnerável, e ficar martelando, 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 algumas informações, e prega o evangelho, tem, prega o evangelho, certinho, mas, aí, é feito, para fazer a pessoa converter, não dá certo, pessoas converteram? Converteram, um montão de gente, que converteu de forma estranha, que você nem imagina, eu conheço a história, de um cara converter, o cara era bedo, batendo a esposa, aqui na igreja, aí, os dois saíram, para fazer compra, e vem um ladrão, assaltar eles, vem um ladrão, assaltar eles, aí, a mulher, pegou a bíblia, que ela estava, e sentou no ladrão, e o cara, saiu correndo, aí o marido ficou, nossa, o que é isso mulher? Por que você fez isso? Não, é porque o pastor da igreja, falou, se o diabo te tentar, senta a palavra nele, entendeu? O cara, converteu, sabe? Pum, a gente sabe, que ali foi um, uma virada de chave, mas, que a coisa, né, ali, tem que tomar cuidado, a conversão é Deus que faz, não tem como fazer isso, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aqui o dia, o dia da ovelha perdida, pode acontecer conversão? Pode, converter, chamar todo mundo desviado, para o tempo, pode acontecer? mas, aconteceu de forma sobrenatural, não tem como falar, olha, para as pessoas converter, você tem que fazer o dia da ovelha perdida, para a pessoa se reconciliar, tem que fazer, não, marcar dia de milagre, marcar, sei lá o que, encontro, isso, cara, isso, não tem uma, uma fórmula, porque a conversão é algo sobrenatural, a igreja tem que entender isso, tem que entender isso, a conversão é algo sobrenatural, pastor, por que não faz isso, por que não faz aquilo assado? Não, meu querido, existe a fórmula de Deus, a fórmula que Deus escolheu, transformar as pessoas, e é isso que a gente vai ver, porque o cara que pensa, fazemos tudo, ele pensa nos mínimos detalhes, eu estava vendo um vídeo agora, que o cara, ele pensou, até no cheiro da igreja, até no cheiro, me desculpe, da igreja, do templo, ele pensa, pensando no não convertido, para ele chegar e se sentir bem, entendeu? Até isso, cara, os caras, a igreja cheirosa, o tempo cheiroso é bom? É bom, mas já que, as pessoas, sabe um dos vícios aí, por aí a fora, que as pessoas estão tendo? Um dos vícios, que você está tendo, e você nem sabe, todos nós, estamos comprando, e procurando, por experiência, experiência, e os caras aí, do marketing, que fazem a igreja crescer, os caras aí, que promovem viagens, tudo, 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 todos aqueles, que querem agradar, uma pessoa, e fidelizar uma pessoa, no lugar que ele está, seja o comércio, ou a igreja, ele está pensando, na sua experiência, e aí, ele quer promover, o maior conforto, possível para você, porque você, procura, experiência, quem conhece, aquele pregador, que senta na cadeirinha, uma musiquinha, melódica, luzes, sabe o que ele está, promovendo para você, uma experiência, junto com todo o ambiente, bombardeio visual, vai as palavras suaves, também, cuidado, cuidado, toma cuidado, e é o que está, todo mundo procurando, experiência, a gente tem que promover, a pessoa chega aí fora, a gente tem que fazer dela, para ela, uma experiência boa, estar aqui no meio de nós, tem, por causa do amor cristão, aceitar, abraçar, dar atenção para ela, mas não com motivações erradas, cara, e nem imaginar que isso vai fidelizar ele, pelo amor de Deus, porque, quem pensa, só fica pensando nessas coisas, chega aqui na frente, vai dar uma palavra macia, não, você tem que apresentar a porta estreita, porque o caminho é estreito, você não pode apresentar a porta larga, para depois apresentar o caminho estreito, a entrada é estreita, Amém meus amados? Então, não tem fórmula, não fazemos de tudo e tal, e nem, não tem como, agora eu decido, eu decido ser salvo, esquece isso cara, eu decido ser salvo, não existe isso, como essa grande mudança acontece, como acontece essa grande mudança, Deus opera, esta fé salvadora em nós, apesar de termos a capacidade de amar a Deus, não podemos fazer isso, sem que Deus transforme o nosso coração, e a Bíblia diz, que Deus faria isso, em Ezequiel 11, 19, acho que é o texto, eu esqueci de confirmar, agora posso embolar aqui, vou tirar o coração de pedra, e colocar um coração de carne, confere aí para mim, alguém aí, confere para mim Rafael, ah, está ali já, desculpa, que Deus disse, que tiraria o nosso coração de pedra, para colocar o coração de carne, e essa ideia faz parte do ensino de Jesus, quando ele ensina, no novo testamento, que só pode ser dado por Deus, esqueci, tá, o que eu quis falar ali, que eu, essa ideia faz parte do ensino de Jesus, quando ele ensina, sobre o novo nascimento, que só pode ser dado por Deus, e também sobre o crer em sua palavra, Jesus fala várias vezes, ninguém pode vir a mim, se o pai não o trouxer, várias vezes este ensino, ele é feito, ele é, ele é dado por Jesus, ninguém pode, e olha, não estou entrando no calvinismo aqui não, tá, não estou entrando no calvinismo aqui, o que o calvinismo fala? que Deus, Deus que te dá, as condições para você, creia nele, o homem natural, não consegue, crer, obedecer, e agradar, se salvar, né, não consegue, Deus, ele vai lá, e vira a chave, no momento que você escuta a palavra, ele vai lá, e vira a chave, e faz você ter, as condições, de crer, se arrepender, e buscar a ele, e Deus faz isso com alguns, e não com todos, que escutam a palavra, isto é calvinismo, o homem é depravado, não pode se salvar, nem pode, tem condições de escolher a Deus, de se arrepender, Deus vai lá, e vira a chave, e dá as condições, para o homem, crer em Deus, deixa eu ver se eu falei disso aqui, não, Deus vai lá, e dá as condições, para você crer nele, e, você, não vai resistir, ele vai virar a chave, você vai crer, e vai, né, ser salvo, e você, não tem as condições, de resistir, este, virar da chave, o processo, que segue, o virar da chave, tudo que você fez, depois que Deus virou a chave, você não teria condições, de resistir a isso, Deus virou a chave, e você é salvo, deu para entender? deu para entender? Deus vai lá, na sua mente, ele vai lá, estou percebendo agora, o que eu não vi, agora estou vendo, e eu quero, entendeu? Percebo, e quero, isto é o virar da chave, tá? para o arminianismo, mais especificamente, né, os remonstrantes, e, John Wesley, o homem é depravado, o homem não pode se salvar, sozinho, ele não pode se salvar, mas, em algum momento, Deus manda uma graça, preventiva, preveniente, em algum momento, eles, nós não sabemos, eles não sabem, que momento acontece, Deus manda uma graça, porque o homem, por natureza, ele é depravado, Deus manda uma graça, talvez seja a graça, que os calvinistas, chamam de graça comum, eu vejo muita semelhança, né, uma graça, que Deus dá para toda a humanidade, a graça comum, para o calvinista, é essa, existe a graça especial, que é o virar da chave, a graça comum, que Deus dá para toda a humanidade, mas, para o arminiano, o arminiano, não semi-pelagiano, o que vocês ouvem por aí, é semi-pelagianismo, para o arminiano, o homem é depravado, não consegue se salvar, e Deus tem que ir lá, virar a chave também, para ele, entendeu, Deus faz isso, com todos, e no momento, que eles não sabem explicar, e você pode resistir, Deus te dá a percepção, pum, você não conseguiria ver, por si mesmo, e Deus te dá a percepção, você abre os olhos, e percebe, mas, você pode resistir, calvinismo, não é perfeito, porque, como, para eles, é um mistério, a responsabilidade humana, eles falam, que o homem, é totalmente responsável, o homem faz alguma coisa, e eles não sabem explicar, como, se relaciona, a responsabilidade do homem, com o virar, irresistível, da chave de Deus, a graça irresistível, para o arminiano, o mistério, para o arminiano, é, que momento, que essa graça preveniente, vem, e para quem, né, então, assim, os dois são incompletos, não aprofundam nisso, só entendo o seguinte, meu querido, a gente pode pregar, a gente pode fazer, fazer de tudo aqui na frente, a gente pode fazer congresso, a gente pode fazer encontro, um montão de coisa, cara, é Deus, que tem, que converter o cara, e ele escolheu, a maneira de fazer isso, já terminando, nesta conversão, a pregação, é necessária, a pregação, fiel a palavra, porque Deus escolheu, tanto o arminiano, como o calvinista, é a palavra, a palavra, nenhum método, tem nada, é a palavra, é o método, que Deus vai usar, para chamar os mortos, né, pois através dela, que os mortos viverão, mas o pregador, jamais pode se gabar, das conversões, e suas pregações, pois foi Deus, que fez a obra, da salvação, por meio, da pregação, da sua palavra, cara, eu cresci na igreja, no meio dos batistas, sabe, e eu cresci, no meio, do estudar da pastorada, e o papai, ia lá para o meio, dos congresso, pastor, e você tinha que ver, a conversa deles, cara, não de todos, mas de muitos, né, não posso generalizar, e sou homem de Deus, tá, mas, eles ficavam falando, ó, eu estou fazendo de um jeito, e eu estou tendo resultado, tá, tá, tudo balela, tudo balela, eu estou fazendo isso aqui, isso aqui assado, tá, 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 e está dando certo, as pessoas estão convertendo, tudo balela, tudo conversa fiada, entendeu, a gente tem que ser igual ao Paulo, eu sou fiel ministro da palavra, e, é a palavra, eu só sou um garçom, um mordomo, é Deus que faz a coisa, e o instrumento é a palavra, é pela palavra que Deus chama os mortos, sabe, então, tipo assim, ah, vamos fazer isso aqui, passou, que gente vai converter, vamos fazer desse jeito assim, assado, não vem com conversa para o meu lado não, vamos pregar a palavra, amém meus amados, pregar a palavra, a igreja, o pregador que não compreende essas doutrinas da conversão, estão enchendo os tempos de pessoas que não nasceram de novo, assim, muitos pecados graves, como o divórcio, tem se estabelecido na igreja, da mesma forma que no mundo, aí o autor, ele faz lá no livro, lá no livro, ele fala o seguinte, olha, olha só os batistas, porque os batistas que foram para o semi-pelagianismo, aplicado na igreja, na pregação, para fazer pessoas convertidas, né, os batistas do sul, lá dos Estados Unidos, o índice de divórcio no meio dos batistas, lá do, é praticamente igual, do índice de divórcio do mundo, você está entendendo, cara, você está entendendo, por que ele trouxe o divórcio como exemplo, por que, cara, você vai mostrar que é convertido, é com sua namorada, com seu namorado, com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com sua esposa, é lá que você vai mostrar que é convertido, e que tem a semente lá do quebrantamento, você foi esmagado pela palavra, e você sabe que calado você está errado, e que somente Cristo pode te salvar, você está entendendo que, a gente tem que andar nessa humildade, nesse quebrantamento, entendeu? Cara, isso é profundo demais, isso é profundo demais, e se, se apresenta uma porta errada para a pessoa, na entrada, se ela entrar é errada, não adianta depois apresentar o caminho apertado não, cara, é muito difícil, é mais fácil, você tem que apresentar o buraco da agulha, para o camelo passar, porque aquilo que é impossível para o homem, é tranquilo para Deus, amém meus amados? Apresenta agulha para o cabelo passar, cara, a palavra é agulha, o cara tem que ser esmagado, sabe? Tem que ser esmagado, e para depois de ser esmagado, vibrar na presença de Cristo, sabe? Eu vibro na presença de Cristo, eu vibro no meu louvor, aonde que for, qualquer coisa que eu estiver fazendo, por quê? Eu sei que é tudo incompleto, tudo pervertido, mas que em Cristo, a justa exigência da lei, é satisfeita em mim, glória a Deus meus amados, é em Cristo, olha só o nível de quebrantamento que a gente deve ter, então assim, se a gente, não estiver bem doutrinado, como igreja, vamos pegar leve aqui, vamos pegar leve, porque o ser humano não aguenta não, o ser humano não aguenta isso não, o pessoal tem que se sentir confortável, dá uma boa experiência para ele, que ele volta, faz ele chorar, faz ele sentir que é amado, ok, você tem que sentir, faz ele sentir que é amado, mostrando que ele é podre, e que Deus é santo, e que enviou Jesus Cristo para morrer pelos pecados dele, amém, é, não é aquele amado que você, vem do jeito que está, permanece do jeito que está, não, você só tem um problema, você precisa só amadurecer, não precisa se arrepender não, esse que eles estão pregando aí afora, que você precisa amadurecer, arrepender cara, calado eu estou errado, calado eu estou errado, se a gente não fizer isso, vai acontecer isso aqui, motivações dos cristãos atuais, em relação ao ensino bíblico, oração e jejum, que saco, escola dominical, saco, culto de doutrina, hã? Quê? Oração? Vem aqui na quinta-feira, vinte pessoas só, vai ver as vigílias que estão enchendo por aí afora, é show, não é vigília, de oração, porque o povo não gosta de orar, não gosta, eu não gosto de orar, mas eu me disciplino, eu sei que calado eu estou errado, então eu sei que eu tenho que orar, oração é expressão de fé, e falta de oração é expressão de egoísmo, show gospel, reteté, curas, prosperidade, isso aqui tudo ligado a paixões humanas, você quer isso cara, você quer, você quer chegar aqui no tempo, e ver todo mundo vibrando, porque aí vai ser fácil, é igual torcida atlética, eu fui, olha, a Michelle tem que fazer um trabalho na faculdade, não consegui ir no jogo do atlético, eu fui no jogo do cruzeiro, eu sou atleticano, você acha que não dá vontade de gritar, até lá no meio do cruzeiro, eu dei uma nota lá, nossa, imagina se aqui é legal, imagina um jogo da atlética, lá no meio dos cruzeirenses, você está entendendo? Então assim, no meio da multidão é fácil cara, então você quer o reteté, você quer o trem bom, você quer as paixões humanas, o trem fácil, é isso que eu quero também, cura, você fala, cura, vou marcar o dia de milagre aqui da igreja, chamar o congressista, vai ver se eu não loto aqui a quinta-feira, prosperidade, show gospel, e agora atualmente, a nova prosperidade, o novo evangelho da prosperidade, é o evangelho da cura emocional, é o evangelho do resultado emocional, da maturidade emocional, e do bem-estar emocional, do equilíbrio com seus sentimentos, e este é o novo evangelho da prosperidade, que os coaches estão produzindo por aí, toma cuidado, uma comunidade saudável, é uma comunidade que entendeu o que é conversão, amém meus amados, pode terminar, fique de pé, no nome de Jesus, outro slide aqui né, todo mundo aí morto né, obrigado senhor, pelo avivamento nessa igreja, tem muito pastor assim, entendeu, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, meu querido, se você puder, compre o livro, adquira ele, leia, critique, se eu falei alguma coisa, que vai contra o autor, apesar do que tudo que eu falei aqui, vai de acordo com a doutrina bíblica, né, eu posso ter interpretado o autor diferente em algum ponto, mas ir contra a doutrina bíblica eu não fui, aqui, tudo que você leu aqui, foi as minhas palavras, o meu resumo que eu fiz, das palavras do autor, depois você me fala, que eu mesmo quero saber observar lá, tá, e o autor não é Deus não, entendeu, tanto que ele é calvinista, e ele traz só a perspectiva calvinista, por isso que eu quis dar essa marca, porque aqui na igreja, a gente tem arminiano também, e eu quero que tenha arminiano no nome de Jesus, amém, então eu trouxe uma coisa, meio que mudada mesmo, tá, foi de propósito, ele é calvinista, ele traz a coisa no aspecto calvinista, entendeu, então assim, adquira, o restante é muito bom, que arminiano vai gostar também, e você que, que não entende essas coisas, estude, é bom, para você estudar, e aí você, fica com o básico, tá bom, adore a Deus, se, engrandeça o seu Senhor, não se perca por paixões não, porque, show gospel, reteté, curas, prosperidade, também paixões doutrinares, estão desse lado aqui, tá, da conveniência, você vê o cara, o cara virou, virou, está na cruzada, contra o pastorado feminino, sabe, tudo dele é falando mal de igreja, falando, isso aqui vai na conveniência também, tá, junto com show gospel, reteté, isto, todo desequilíbrio, vai na nossa conveniência, toma cuidado, no nome de Jesus, pai, que você, que o Senhor leve cada um para suas casas em paz, pai, que sejam cheios do Espírito Santo, pai, que todos nós, meu Deus, possamos ter, meu Deus, uma vontade profunda, de te amar, porque o Senhor nos revelou a tua verdade, porque o Senhor nos revelou a tua justiça, sabemos que somos nada, pai, somos nada, que esta verdade, possa crescer no nosso coração, cada vez mais, pai, pai, praticamos a mentira, pai, somos mentirosos, mas que pelo teu Santo Espírito, pai, somos transformados, e estamos, meu Deus, cada vez mais, nos aperfeiçoando, pelo teu poder, não pelo nosso poder, pela tua graça, pelo teu favor, no meio de nós, pai, faz esta obra, nos corações, que cada um, meu Deus, tenha uma compreensão, da conversão, meu Deus, não só pela, a sua própria vida, mas para que também, pai, juntos, possamos fazer uma comunidade, saudável, na tua presença, meu Deus, no nome de Jesus, faz isso, no coração de cada jovem, pai, que no nome de Jesus, pai, eles tenham um profundo convencimento, do pecado, e que, meu Deus, vendo, meu Deus, de onde o Senhor os tirou, meu pai, e tendo uma compreensão, profunda do teu perdão, eles possam amar o Senhor, cada vez mais, pai, porque quanto mais, meu Deus, compreendemos o teu perdão, mais, meu Deus, amaremos o Senhor, porque é o teu Santo Espírito, meu Deus, que vai fazer nessa obra, de transformação, nos nossos corações, e somos, totalmente dependentes do Senhor, no nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, amém, e amém. Deus abençoe vocês, meus queridos.